Música Fala turma, estamos aqui em Aruanã Com a Nayara Azevedo Na gravação desse novo projeto Projeto Araguaia Nayara, pra você, como que foi Conhecer o Araguaia Que a gente foi sabendo que você conheceu há pouco tempo E principalmente a escolha Desse cartão postal para os goianos Muito bom você falar isso, cartão postal Obrigado por estar aqui Por estar prestigiando nosso evento Eu sou paranaense Mas me considero goiana de coração Eu vim pra cidade de Goiânia No ano de 2015 E 2016 a música aconteceu muito Grande na minha vida, sabe? Graças a Deus E nessa correria pra lá e pra cá Trabalhando muito Nunca havia vindo Conhecer o Araguaia Eu já fiz shows no Araguaia Já fiz em Aruanã, inclusive Mas cheguei na hora do show à noite Nem sabia da proporção desse lugar Fiz show em outros lugares Pelos quais o rio Araguaia passa Então sempre ouvia Araguaia, Araguaia Conceição do Araguaia, Araguaia Mas nunca eu tinha tido a oportunidade De de fato sentir o que é o Araguaia Então esse ano eu vim aqui pra Aruanã Pescar, primeira vez Praticar pesca esportiva Fiquei apaixonada pelo esporte Mas mais do que o esporte Eu senti muito forte A presença de Deus A natureza Tudo aqui é esplêndido, magnífico Fora que Goiânia é gente boa demais Goiânia é nota mil Então juntou um lugar maravilhoso Com um povo que é Sem igual E eu fiquei apaixonada Quando eu pensei assim Cara, por que não registrar algo aqui? Eu posso estar falando uma bobagem Peço perdão se eu estiver falando Mas eu nunca assisti um DVD Que tivesse um trabalho Que tivesse sido registrado aqui E eu fiquei me perguntando ainda Por que isso não tinha acontecido? Então, já que ninguém fez Bora, vamos topar esse desafio Esse desafio não foi fácil A logística até os acampamentos Não são É na verdade assim Só se chega aqui de barco Ou de barco ou de helicóptero E foi o que a gente fez Deslocamos uma estrutura gigantesca Aqui para as areias do acampamento E está tudo lindo Eu espero que vocês gostem Demais E a gente falando desse projeto Como que foi a escolha do repertório? Ele está mais o repertório mais Sofrência Mais mulher E principalmente das participações Tem a rainha do sertanejo Não tem como falar Desculpa Mas É Eu tenho que comer muita poeira Nessa estrada ainda Muita poeira na estrada Muito Muitos anos de estrada E muitos anos comendo poeira Para chegar aos pés De Roberta Miranda Eu estou muito feliz É uma grande amiga É uma grande inspiração E eu não sei te dizer O quanto Eu acabei de mandar uma mensagem Para ela inclusive Agradecendo Falando que eu não estou acreditando Que ela está vindo para cá Ela vai participar do DVD Tem também Fred e Fabrício Tem Cleito e Romário Que são grandes amigos Enfim E o repertório está assim Bem sertanejo Na verdade ele está 100% sertanejo Esse é um diferencial Desse trabalho Porque eu sempre mesclei muito Eu sempre tive um repertório Muito eclético E esse está extremamente segmentado Olha Parabéns pela estrutura A gente já viu A gente chegou Foi bem recebido Essa logística É um pouquinho diferente mesmo De chegar na cidade E vir de barco Mas é muito legal Faz parte Faz parte Faz parte da experiência Eu acho que Na verdade não é que é uma logística Complicada Vamos corrigir Vamos ressignificar isso aqui Venham viver essa experiência De diferente e gostosa Com certeza É isso Pessoal Vamos lá acompanhar Que eu vou mostrar Todos os detalhes para vocês Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena Que eu quiser Girar roupa pra você Minha maior visão de amor E eu te repitei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Foi quando o meu pai Me disse Seu velhoteiro Da família Agora é a hora De você Assobio Meu, meu, meu É perigosa Posso olhar Tanto do seu olhar Em bala de prata Certa pra matar E seu refém Não quero escapar Você atirou Em minha direção E acertou Vem no meu coração E a vida Vem no meu coração Apropa De suas mã Tchau, tchau.